O primeiro ato estava escrito assim E o nosso amor não mais teria fim Palco iluminado, luz e sorrir Dia de estrela Duas bocas querendo sorrir Tinham dois cenários, só eu que não vi Só eu vi as rosas no meu camarim Estava escrito no nosso amor Não mais teria fim Quando a contínua se abriu Não tinha ninguém pra aplaudir Mas como um bom ator Eu consegui representar Vou contracenar com a dor Tudo em nome do amor Eu vou fugir, brincar de mentir Sorrir ao invés de chorar O primeiro ato estava escrito assim O primeiro ato estava escrito assim Palco iluminado, luz e sorrir Dia de estrela Tua boca iluminado, luz e sorrir Tinha dois cenários, só eu que não vi Só eu vi as rosas no meu camarim Só eu vi as rosas no meu camarim Tudo em nome do amor Eu vou fingir, brincar de mentir Tudo em nome do amor Eu vou fingir, brincar de mentir Eu vou fingir, brincar de mentir Com você que representa Vou contrassenar com a dor, tudo em nome do amor Eu vou fingir, brincar de mentir, não fico ao invés de chorar Mas como morador, eu vou ser quem tu me representa Vou contrassenar com a dor, tudo em nome do amor Eu vou fingir, brincar de mentir, não fico ao invés de chorar